Eu não sei 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 Amo lupi I não odustá-o Jedino s'hom Sebe vidim A não odustá-o O dono zato Onde eu sou A não odustá-o Amo lupi E é tudo o que eu quero E é realmente tudo o que eu E é a única que eu quero e que eu sempre gostei Agora, sempre, amore, resiste, vivo, sérca, digne Não espiem estar aqui, não mais sarem ou distante Não espiem estar aqui, e neodustajem E é que eu não l Namain E eu Quençoия Não espem estar aqui, e eu acho que eu boi Eu não se demasiado, porque eu nãoY E eu brilho de um alcance E eu acho que eu gostaria E eu não vou deixar aqui, e eu acho que eu não Não adoram, não adoram Dos Churches que eu vim Não adoram, não adoram Quemo eu eu não adoram Eu não espero, da onde eu vivo, eu não estou a ver. Eu não posso estar até hoje, mas eu não estou a ver. Eu não estou a ver, mas eu não estou a ver. Eu não posso estar aqui, mas eu não estou a ver. Eu não sei o que eu não sei